Não se trata de desestatizar, mas apenas de reforçar que as parcerias com o setor privado vão muito além do programa de desestatização. A gente não apenas aliena, concede, faz PPPs, mas também pode fazer outros tipos de parceria com o programa Adote Uma Praça. A gente tinha 200 praças adotadas na cidade de São Paulo, quando assumimos a gestão em janeiro de 2017, e hoje já são mais de 1.100 praças adotadas. Exatamente para que a gente possa focar recursos em áreas onde muitas vezes você não consegue empresas para poder adotar uma praça. Então, claro, grande parte desses espaços estão em regiões centrais, e a gente pode focar recursos nas regiões mais periféricas, quando muitas vezes você não tem pessoas interessadas em assumir o compromisso de poder manter uma praça. Como eu disse, o nosso programa de desestatização é bem amplo. Por exemplo, a cidade de São Paulo é a primeira cidade do país a ter uma PPP na área da habitação. O estado de São Paulo que fez a PPP habitacional conseguiu a construção de 3 mil unidades habitacionais com recursos privados. Nós aqui conseguimos 13 mil unidades habitacionais com recursos privados, graças ao sucesso que foi a PPP da habitação aqui no município de São Paulo. Um outro item importante, a PPP dos piscinões. Um outro item importante, o seu paciência é ouguese de prova em Dog Security.